Então, existem as pessoas trans. E o que significa trans? Trans, aquilo que cruza uma dada linha. Então, transatlântico, aquilo que cruza o Atlântico. Transamazônica, a estrada que cruza a Amazônia, que atravessa a Amazônia. Então, ao nos chamarem de trans, estavam dizendo que cruzamos uma dada linha. Estavam nos dizendo que fomos criadas para ser uma coisa e que reivindicamos uma outra identidade. Então, eu fui criada para ser um homem e reivindico uma identidade feminina. Eu cruzei a linha que separaria homens de mulheres. É interessante que se existem pessoas que cruzam essa linha, se existe essa linha, se existe um universo que a gente chama de homem e de mulher, existem pessoas que estão cruzando essa linha de acordo com a própria metáfora com que nos conceberam, com que começaram a entender o que éramos e o que deixávamos de ser, é preciso que exista também quem não cruze essa linha. É preciso que existe quem é criado para ser uma coisa e existe daquela maneira para a sociedade. Então, a pessoa foi criada para ser um homem e existe como homem para a sociedade. Ela está sempre de um dos lados da linha, sem nunca cruzá-la. Ela pode se aproximar em determinados momentos, mas ela não cruza. Essa pessoa cisgênera. O que significa cis? Cis é o contrário de trans em latim. Trans é aquilo que cruza, cis é aquilo que permanece sempre de um lado. Então, por exemplo, o antigo nome do Uruguai era a República da Cisplatina. Por que cisplatina? Porque ficava de um lado do Rio da Prata, não cruzava o Rio da Prata. A Cisjordânia, a região que fica de um dos lados do Rio Jordão, sem cruzar o Rio Jordão. Ou seja, são metáforas que existem, são pares de opostos. Quando a gente pensa na química orgânica, também existem as moléculas trans, que ficam uma de cada lado, e as moléculas cis, que ficam ambas do mesmo lado. Então, a pessoa que é criada para ser uma coisa e existe daquela maneira para o mundo. Então, uma pessoa cis e uma pessoa trans é aquela pessoa que cruzou essa linha que a gente imagina separando o que é um homem de o que é uma mulher. A pessoa que foi criada para ser uma coisa e existe de outra maneira. Isso não é simplesmente um rótulo, não é só uma mania de classificação. É preciso que as coisas tenham nome. E a partir do momento que nos nomearam como trans, a partir do momento que disseram que somos aquele grupo que cruza, é preciso que a gente também entenda o que não somos. Como uma forma de entender o que a gente é, é preciso que a gente entenda o que a gente não é. E o que a gente não é são pessoas que permanecem de um apenas lado dessa linha imaginária. Então, ou seja, é uma questão de compreensão de nós também. Mas é uma forma também da gente nomear o restante da sociedade. A gente divide a sociedade entre homossexuais e heterossexuais. É preciso existir esse par de opostos. E aí vem surgindo também a figura do bissexual e da pessoa assexual, pansexual. A gente vai pensando em outras nomeações, mas sempre tendo como referência esse par de opostos. O hétero e o homo. Aquele que gosta de alguém que é diferente do seu gênero, aquele que gosta de alguém que é igual ao seu gênero. E quando a gente pensa, é sempre dentro desses binarismos que a gente se compreende muitas vezes. Então, a partir do momento que nos nomearam como trans, estavam também nomeando o que não era nós como as pessoas que não cruzam. E as pessoas que não cruzam precisam ter um nome. Isso não pode continuar sendo apenas as pessoas normais, as pessoas biológicas, as pessoas do jeito certo. a mulher, a mulher, a mulher biológica, a mulher normal. Esses adjetivos não são toleráveis mais, porque eles criam um contraponto que nos coloca dentro de um lugar de anormalidade. Se existe uma mulher que é considerada normal em contraposição à mulher trans, é como se dissessemos que a mulher trans não é normal. Se existe uma mulher biológica, o contrário de biológico não é trans, é não biológico. E é engraçado que ainda hoje reivindiquem esse lugar do biológico, mesmo depois da Simone de Beauvoir ter dito que não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, ou seja, é interessante pensar que ainda hoje a gente queira ir buscar no biológico, no corpo, como responder e explicar o que é uma mulher, o que é um homem. Eu me tornei uma pessoa com quem é possível conviver, uma pessoa com quem faz sentido. Quando a gente impõe jeitos compulsórios, obrigatórios das pessoas viverem, a gente fecha elas no armário, a gente cria pessoas que sofrem, e pessoas que sofrem, elas vão adoecendo, e elas acabam também criando uma sociedade que é adoecida. A gente está dentro de uma sociedade extremamente adoecida, porque todas as pessoas são, a todas as pessoas é imposto um jeito certo de existir, um jeito padrão e um medo de se pensar de outra forma. É preciso que a gente comece a ter essa ousadia de se imaginar de outra forma. Mas, antes disso, antes de você comprar as roupas que você quer, começar a se vestir, a pensar o seu nome, a se colocar publicamente como essa figura que você gostaria de poder existir para o outro e para si, é importante que você vá criando uma rede de afetos, uma rede de segurança que te banque nesse momento, que te ajude a passar por esse momento, porque vai vir uma pancada. A sociedade inteira vai vir para cima de você, e é preciso que você esteja forte, e você vai estar forte à medida que você esteja junto de um grupo de pessoas que vai estar com você, lutando pelo seu direito de se descobrir, se autoconhecer, e quanto mais você se autoconhece, e você também se torna uma figura que mostra para o mundo que é possível existir de outras formas, que é possível se descobrir com leveza, se redescobrir, se reinventar, você também vai se tornar um exemplo para outras pessoas, e a gente vai, cada vez mais, criando uma sociedade livre, uma sociedade que não tem medo de descobrir o que ela é de fato, que topa encarar esse desafio de ir fundo dentro de nós mesmas, nós mesmos, para saber o que somos. e aí e aí Obrigado por assistir.